O voluntariado da Universidade do Porto é uma ação que está cada vez a crescer mais e que eu penso que é fundamental a sua importância porque é um bocadinho do tempo que os estudantes dão, o tempo deles saem do seu conforto e que dão para outras organizações, outras pessoas, enfim, no sentido de as ajudarem. Portanto, isto não traz benefícios também à Universidade, às instituições parceiras, mas fundamentalmente à própria pessoa, no sentido do cidadão ativo, no sentido de nós fazermos a formação integral dos estudantes, penso que é um fator fundamental. E hoje estamos aqui para a entrega de certificados de participação de um projeto muito específico do voluntariado da Universidade do Porto, que é o Voluntariado Estudantil e que no fundo temos a satisfação de termos cerca de 80 participantes em 6 escolas do Conselho do Porto, portanto, trabalhamos muito perto com as escolas, trabalhamos muito perto com a Câmara Municipal do Porto, o que estamos também muito agradados com este projeto. Ser voluntário estudantil dentro do projeto onde estive inserido, que é nas escolas, foi muito importante para mim porque permitiu-me ajudar a desenvolver competências, competências para ser professor e ajudou-me também a perceber dentro do contexto de trabalho, porque como voluntário é um contexto de trabalho também, que afinal aquilo que a gente imagina não é aquilo que é. Tem os dois lados a moeda, mas a parte melhor ou pior é quando a gente percebe que criamos uma ligação com os alunos, que os alunos estão a ter uma evolução e que no final temos que saber gerir um bocado as emoções e deixá-los voar quase como se, eu não sou pai, mas quase como se fossem nossos filhos, deixá-los voar e crescer. Este diploma, eu acho que o caminho até aqui é o que significa, o diploma é um diploma, portanto, o caminho foi muito bom, adorei e este aqui é um diploma que eu vou guardá-lo penso por toda a vida, portanto, mas a conclusão de um projeto. Primeiro, receber este diploma é um sentimento de orgulho, porque não foi a primeira vez que eu fiz voluntariado, deste género foi, mas com crianças foi a primeira vez e contatei com crianças que vivem em contextos sociais muito diferentes do meu e ter conseguido relacionar-me com eles e penso que as dei a vários níveis, não só a nível escolar, também a nível familiar e social e, portanto, isso enche-me de orgulho e por isso é um orgulho receber o diploma.